Eu sou Laércio Zambolin, professor aposentado da Universidade Federal de Viçosa. Me formei em engenheiro agrônomo em 1970, mestrado em fitopatologia em 1973, doutorado nos Estados Unidos em 1980. Depois disso, fiz diversos pós-doutorados, também nos Estados Unidos e na França. Sou professor aposentado e trabalho como consultor de doenças de grãos, fruteiras, hortaliças e café. O tema de hoje é muito importante para os produtores e por que não a sociedade. São os nematóides. Nematóides são vermes de corpo fino, afilado nas extremidades, medindo de 0,3 a 3 milímetros, composto de aparelho reprodutor, circulatório e aparelho nervoso, sistema nervoso e digestivo. Os nematóides causam doenças de plantas e produzem diversos sintomas. Mas, aqueles que nós temos que preocupar são aqueles providos de estilete na região labial. Então, todo nematóide fitopatogênico tem um estilete. Esse estilete ele usa para perfurar a raiz das plantas, penetrar no seu interior ou então perfurar e não penetrar. Então, são vermes de corpo fino, afilados, cilíndricos, que causam doenças de plantas. Então, os nematóides têm mais de 100 espécies que causam doenças de plantas e causam grandes prejuízos à agricultura nacional e internacional. No Brasil, nós temos vários gêneros importantes, mas eu destacaria o gênero meloidógeni, que tem muitas espécies, incógnita, arenária, javânicas. Depois, o gênero heteródera, heteródera glicines, que ataca a soja. Então, nós só temos essa espécie no Brasil de heteródera, heteródera glicines, que é muito importante na soja. Depois, viria o pratilencos. Pratilencos brachiorus, é um nematóide que passa desapercebido, mas ele ataca graminhas. Os pedeus são graminhas. O milho, o sorgo, e agora está sendo constatado também em soja, em feijão, em algodão. Então, ele passa a ser de grande preocupação. O quarto gênero, o rotilencos, ataca muito algodão, também vem crescendo de importância. E no cítron, nós temos o tilencos, o tilencos sem penetrans. Então, desde há muito tempo, esse nematóide vem causando danos à cinturicultura nacional. Portanto, os gêneros e espécies citadas podem ser encontrados na agricultura brasileira, tanto em fruteiras, como em grãos, como hortaliças. E o importante é que nós temos que conhecê-los para que nós possamos manejá-los corretamente. A identificação no campo vai ser difícil nós chegarmos a nível de espécie no campo. Ao chegar num campo de soja, de feijão, de milho, nós vamos notar que há reboleiras no campo que estão mais amareladas do que a outra. Então, dificilmente você encontra um campo 100% coberto com nematóides. Ele aparece em reboleiras. E nessas reboleiras, as plantas ficam amareladas. Amarelesce e secam mais rápido. E aí, redução na produção. Então, no campo, nós temos que examinar as raízes, os sintomas externos, amarelescimento e reboleiras e seca das plantas mais rápido. E arrancando as plantas, se nós detectarmos galhas, então nós vamos chegar à conclusão que é gênero meloidógeni, galha, nematóide formador de galha. E são várias espécies, incógnita, arenária, javânica. Então, nós temos que levar para o laboratório para identificar a espécie. É extremamente importante identificar a espécie para que nós possamos adotar as medidas de controle corretas. Sem identificar a espécie, nós não saberemos a medida de controle correta. Agora, heteródera. É fácil diagnosticar também pelas raízes o gênero heteródera, porque vocês vão ver cistos nas raízes, não é galha mais, é cistos, mais arredondados, parecendo com cistos nódulos de risóbio, mas ele é mais fino, menores. Então, esse nematóide do cisto também está presente nos campos de soja do Brasil, principalmente no Mato Grosso. Então, esse é facilmente diagnosticado no campo e se nota a presença de cistos. Agora, a espécie no Brasil é só glicines, mas a raça tem muitas raças de glicines. Então, aí seria importante identificar também as raças. Depois, você tem o gênero Pratilencus, Pratilencus brachyurus. Então, você não vai notar nem a presença de galha, nem a presença de cisto. Você vai notar que as raízes estão mais negras, mais escuras, porque ele alimenta da epiderme, ele pode penetrar e sair. Então, ele alimenta a epiderme. Então, as radicelas morrem e ficam mais necrosadas, ficam mais escuras. Se comparar a raiz de uma planta normal, ela fica sadia e a outra fica mais escura. Então, é muito fácil verificar esses três gêneros. Os outros nós teríamos que levar para o laboratório para identificar. Bom, então os nematóides são vermes de corpo fino, medindo 0,3 a 3 milímetros. Habita o solo, a água, até a água salgada ela habita. Ataca a raiz, ataca a folha, ataca a semente, ataca o caule. Então, está presente no solo. O que distingue o nematóide fitoparasita de um pegatóide de vida livre é o aparelho bucal. O aparelho bucal do nematóide fitoparasita tem estilete. O de vida livre não tem estilete. Agora, veja bem, quero deixar muito claro, é muito importante identificar a nível de espécie. Porque dependendo da espécie que está presente no campo, nós vamos adotar o manejo de acordo com aquela espécie que está no campo. E uma vez detectado no campo a galha, ou cisto, ou pratilencos, ou mesmo outros gêneros, naquele campo, naquele momento, não tem nada que fazer mais. Não há medida de controle mais. Então, foi detectado, essas medidas de controle seriam para a próxima sala.